E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius aqui do Fusca na Foto. Acabei de chegar aqui no primeiro ponto de encontro do Cal Style Meet 2021. Então se você curte Fuscas Derivadas, curte eventos, como esse aqui que a gente vai apresentar, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar. Deixa também aquele like, um comentário, uma sugestão e interage com a gente lá nas redes sociais do Fusca na Foto que a gente também produz um conteúdo geralmente legal para vocês. Hoje, como eu falei, a gente está aqui na Castelo Branco, no primeiro posto aqui, que é o ponto de concentração do Cal Style Meet em edição 2021, que vai no caso daqui até o Road Shopping, que é um outro posto que tem um shopping, uma estrutura legal ali. E meu, o evento, eu cheguei aqui, nem 8 horas já está bombando, está lotado. Tive que parar o fofinho aqui no meio, porque não tem lugar. Meu, o evento vai bombar e só carro top, vocês vão ver. Eu não sei se eu vou dividir em mais de um vídeo, mas acompanha aí que vai ter muito conteúdo da hora. Valeu! Eu não sei se eu vou dividir em mais de um vídeo. Eu não sei se eu vou dividir em mais de um vídeo. Eu não sei se eu vou dividir em mais de um vídeo. Eu não sei se eu vou dividir em mais de um vídeo. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Carro lindo também, espetacular, com voz ali, aqui tá o pessoal das motocas, o legal é que aqui em São Paulo mistura tudo, né, o pessoal das Comi, dos Fusca, dos V8, Brasília também espetacular, aqui da galera do Estúdio Custom, carro lindo, na Santa Matilde, bem legal, bem legal. Aqui o Nas Fux, ó, bebezão, quem quer ser bebe aí? Ali, ó, vamos ver se você conhece, Comi do Grilo ali, também animal, um dos vídeos mais bombados do canal aqui, ó, Comi, furgão, animal, aqui o carro do Ricardo, Ricardo das Beges, esse carro é espetacular também, Tem uma brasa também, Beges Saara, esse carro é lindo, 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 cheio de detalhes, a Kombi aqui é o do Grilo também, vou deixar no card aqui o vídeo da Kombi do Grilo pra vocês, o Ivan ali, ó, organizador do evento, o cara manja demais, muito, muito gente boa, e as combosas aqui também, ó, Meu, tem carro, ó, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, tem mais um corredor aqui de carros, Ivan, dá um salve aí, Ivan, esse é o organizador aí do evento, ó, parabéns aí pela organização, pela atitude, A hora é meio tenso, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui, ó, mais carros, e o Bito também, Combosa, ó, combosa do Graal, até, não vai pro rolê, mas tá aqui, legal, bastante carro legal, Carro do Adriano, acho que da Xenia Arcuri, não sei se é o dele mesmo, mas se não for é bem parecido, Carro do pessoal da CSL, CSL Cromação, Ó o Sr. Batata, também em breve vai, vai aparecer aí no canal, Carro lindo também, Ó, o squareback aqui, ó, chique, E aí, Sr. Batata? E aí, beleza? Aí, ó, galerinha, beleza? Tranquilão? Muito carro legal, E aí, vamos que vamos! Música Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tem de tudo, hein? Tem oval, tem carro de qualidade pra caramba. Beleza? Vamos filmar seu carro, hein? Aí, ó, não é porque é colecionável que não dá pra modificar, ó. Last Edition, NASCUP, uma altura legal, não tá nem tão baixa, mas não tá alta também, ó. Não sei se é uma Last Edition mesmo, mas acredito que seja. Pelo interior aqui, ó, no padrão da Last mesmo, ó. Acredito que seja. Sim. Tá com um volante mais moderno aqui. É, eu acho que é assim, ó. Tem a numeração aqui. Parabéns pela coragem aí do proprietário de modificar um exemplar assim. Galera, não sei se eu vou conseguir mostrar a dimensão que tá aqui, meu. Parou tudo, parou tudo, parou tudo mesmo aqui no posto, ó. Se liga, tem carro em qualquer canto. Tem pra lá, tem... Meu, tem carro em tudo quanto é canto aqui ainda na entrada, ó. O tanto de carro que ainda tem pra lá, ó, tentando entrar. Será que tu vai bombar? Ou melhor, será que já tá bombando? Galera já saindo aqui, ó. Conforme o combinado, né, vai sair umas 8h20. E a galera já se reunindo aqui pra puxar o pelotão, ó. Vamos dar uma olhadinha nos carros aqui. Em alguns dos carros, né? Praza. Ó o ratão ali. Tá lindo. Tá lindo. Tá alto, tá alto, mano. Tem que baixar, caralho. Sobe. Aí, ó, Adriano, que você não é cura e a gente sobe, mano. Aí, galera, a concentração, essa brasa também é espetacular. Brasa linda. Estilosa. Meu, tem muito carro legal. A maioria dos carros estão... Olha, ó, olha a altura desse azuzinho ali. Ó a muvuca, ó a muvuca. Será que vai muvucar o posto? Se não for pra causar, a gente nem sai, né? É a pena. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 No final aqui do evento No ponto de encontro do evento Já está aquele caos Para entrar aqui já está lotado É isso que eu não fui um dos últimos a chegar Aqui atrás lotado Boa, 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 boa Estou mostrando o celular Mas já está daquele jeitão E o sol estralando Olha, meu carro é igual o Tesla De sozinho, olha E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se loga na sua conta lá do YouTube pra dar uma força. Se inscreve. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que um vídeo novo como esse ou as entrevistas ou os meus projetos forem ao ar. Deixa também um like, um comentário, uma sugestão aí do que você gostaria de ver, o que você achou dos vídeos. Interage com a gente também lá nas redes sociais. A gente tem Instagram e Facebook. Fazem conta diariamente lá. que eu tenho certeza que se você tem arco-líde na veia, você vai curtir. Valeu galera, até o próximo vídeo.